Chegamos à nossa última unidade, nossa última semana, e nessa semana estaremos trabalhando a estrutura do planejamento governamental e também as práticas participativas na gestão e no planejamento. Eu gostaria de falar principalmente a questão que a gente já retomou em uma outra unidade, que é a questão dos planos plurianuais. Os planos plurianuais, ele visa garantir que seja dado continuidade àquilo que foi feito na administração anterior. Então, quando o governo assume um país, assume a prefeitura, assume o Estado, ele tem que trabalhar de acordo com o plano plurianual que foi feito pelo seu antecessor. Pelo menos naquele primeiro ano que ele vai estar trabalhando, vai estar em vigor esse plano plurianual. Através das leis de diretrizes e bases que foram colocadas, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ele pode revisar esse planejamento, esse plano plurianual. Mas o que acontece? Ele jamais vai poder fugir do sistema de planejamento orçamentário. O que é o sistema de planejamento orçamentário? Ele só pode hoje buscar fazer algum tipo de benfeitoria ou atender uma necessidade da população se estiver dentro do orçamento. Não tem como ele fazer mágica, buscar recursos fora. O que acontece? Você vai ter que fazer de acordo com aquele dinheiro que está preconizado para que o seu município, o seu Estado receba. Com base nisso, é muito interessante nós entendermos que eu parto de um planejamento estratégico que saiu de um plano de governo, muitas vezes, que é o correto de ser feito, feito um plano de governo. Eu tenho um planejamento que deve ser feito em quatro anos. Esse primeiro ano eu vou ter que trabalhar com esse meu planejamento, mas também vou pensar que eu estou um pouco limitado com relação a ele. Por quê? Porque já foi feito através do plano plurianual aprovado pela administração anterior e pelas pessoas que estavam na Câmara dos Vereadores, que fizeram a aprovação deste plano plurianual. Com base nisso, o que estiver dentro do orçamento eu consigo aplicar e consigo fazer. O que estiver fora, eu vou ter que trabalhar esse plano plurianual, que ele pode ser trabalhado a qualquer momento. Para quê? Para que eu possa realmente apresentar na Câmara no próximo ano, para que eu possa fazer uma revisão desse plano plurianual, para que ele esteja de acordo com o meu plano de governo e também, de acordo, preconizando o meu planejamento. Muitas coisas também no nosso país está sendo chamada a população para que elas possam fazer parte desses planos. Então, hoje nós temos órgãos deliberativos que chamam a comunidade na parte de saúde, na parte de educação. Então, é destinado para quê? Para que as pessoas da comunidade como um todo participem das decisões, participem desse planejamento, chama-se planejamento participativo. Na realidade, o que vai acontecer? Essas pessoas vão definir como que eu vou aplicar os recursos, quais são as prioridades para que eu possa aplicar esses recursos e o que vai acontecer? O poder público, ele vai ser o executante, ele vai trazer isso para os planos táticos e operacionais e mobilizar as pessoas. Quando nas empresas, para estimular esse planejamento participativo, são chamados funcionários de vários setores, tanto de vários níveis, nível estratégico, nível gerencial e nível operacional. Dentro da administração pública, ele é feito no nível estratégico, que estão os principais secretários, os prefeitos, que possam estar visualizando com relação a isso, é apresentando a comunidade, a comunidade vai estar discutindo isso e depois nós temos uma parte que é o convencimento do servidor público, para que ele possa prestar esse serviço de acordo com o que a população está preconizando, de acordo com aquilo que ela colocou esses parâmetros. Então ele passa a trabalhar de uma forma bastante enfática, que é justamente vir com planejamento e trazer para o servidor público, para que ele cumpra esse papel, através dos planos táticos e operacionais. O que vai ser feito de cada vez, como vai ser feito, como que vai estar acontecendo. Esse planejamento participativo é uma coisa relativamente nova no nosso país, mas o que que acontece? Ele está sendo preconizado e sendo chamado cada vez mais a comunidade para que ela possa justamente, não apenas criticar a forma pública de trabalho, que é um fortalecimento das instituições, que não adianta a pessoa criticar e não entender como é o processo de planejamento, como que é o processo de execução na esfera pública. Com base nesse planejamento estratégico participativo, as pessoas começam a tomar parte e elas conseguem ver que a prefeitura não consegue fazer tudo de uma vez só. Ela precisa, de acordo com os recursos que entram, de acordo com aquilo que ela pode preconizar e que ela pode dispensar com relação a justamente utilizar o servidor público, as pessoas que estão dentro da prefeitura para que possam estar fazendo o melhor trabalho de acordo com o bem da população, que é o intuito do setor público. Por incrível que pareça, um administrador público, ele é eficiente quando ele consegue gastar todo o seu orçamento. Por que ele é eficiente quando gasta todo o seu orçamento? Se ele deixou o dinheiro para trás, ele não vai sobrar esse dinheiro e vai poder aplicar no próximo ano. Não, pelo contrário, esse dinheiro provavelmente vai voltar para as bases dele e não será recolocado no próximo ano. Então é muito importante também que esses planejamentos, eles pensem nessa parte financeira que é justamente trabalhar com que a execução aconteça dentro do período preconizado para que possa justamente aplicar todos os recursos desse orçamento e que no próximo ano possa receber novos recursos e até maiores mostrando essa necessidade. Muito bem, bons estudos acadêmicos e nos vemos no dia 25 na nossa webaula. Legenda Adriana Zanotto